Olá, meu nome é Jussara, eu estou como coordenadora das equipes da atenção primária e NASF no município de Baipendi. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês de como tem sido atuar na linha de frente do COVID-19 no nosso município. As mudanças de protocolo são frequentes, exigindo esforço e dedicação por parte de todos os profissionais de saúde para se manterem atualizados a fim de dar o melhor de si para o paciente. É muito gratificante poder estar ajudando e somando num momento tão difícil como esse que estamos passando no ano de 2020. Pedi a Deus que me desse força, proteção e sabedoria para que eu pudesse dar o meu melhor, atuar da melhor forma no que se fizesse necessário para o nosso município. Acredito que a população solidária e consciente é a principal arma contra o COVID-19. Gostaria de agradecer a todos os profissionais de saúde de nosso município que fazem o seu trabalho com excelência ajudando no combate ao COVID-19. E é isso, seguimos firmes na luta contra o COVID-19, pedindo a Deus mais força e sabedoria para vencer essa batalha. Legenda Adriana Zanotto